Vamos cantar Te conheci bebendo na mesa de um bar Todo mundo era dono de você Seu corpo parecia Um artigo de vitrine Quem chegava te olhava Logo queria te tocar O seu coração era como um quarto de hotel Não tinha hora nem minuto Estava sempre a esperar A chegada de mais um E passava a noite vendendo o seu corpo Sem saber que ao seu lado tinha um homem tão louco O seu amor E te amei Te dei o meu nome Fiz você minha mulher Mas você não suportou A vida que eu te dei E voltou Que beleza Mulher Olha Mulher Você não soube Não Mulher Olha Mulher Você não soube Dar valor A quem só quis te amar Labaredas E passava a noite vendendo o seu corpo Sem saber Sem saber que ao seu lado tinha um homem tão louco O seu amor Mulher 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 Você não soube Dar valor A quem só quis te amar Mulher Olha Mulher Você não soube Dar valor A quem só quis te amar Mulher A quem só quis te amar Mulher Mulher O seu amor Amém.